A partir de hoje, toda quinta-feira, nós vamos trazer aqui reportagens sobre o mundo dos negócios. Empresários que buscam uma consultoria especializada justamente para aumentar os resultados. Para começar, a gente vai para o norte do estado agora conhecer uma fábrica de temperos. Olha só. Quem vê o Jairo assim, tocando o próprio negócio com tranquilidade e segurança, nem imagina o que ele já passou quando comprou essa fábrica de temperos no norte do estado, experimentou o sabor amargo de dívidas acumuladas. A empresa estava sem perspectiva e sem gestão. Nós estávamos assim, meio que perdidos, na verdade. A gente não sabia o que fazer e como sair. E faltava expertise para a gente. Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento razoável de comercial, mas eu sou uma pessoa operacional. A minha vida, a minha vida profissional foi na área operacional. E eu consegui tocar até um certo momento tudo. Faltava profissionalizar do início difícil, com apenas quatro itens de venda e faturamento de 25 mil reais. A empresa passou para 70 produtos no catálogo e hoje produz 150 toneladas por mês. A Receita? Empreender através do conhecimento, com a ajuda do Programa de Gestão Avançada do SEBRAE. O PGE entrou na nossa vida e já me mostrou que eu estava fazendo uma economia burra. Ou seja, eu precisava melhorar a minha estrutura para atacar mais forte o mercado. Esse foi o fato que nos levou, não a procurar, na verdade, o PGE nos achou. Como a gente tem um relacionamento bom com o SEBRAE, eles ofereceram para a gente. Mesmo eu não tendo uma empresa no porte para o PGE. Com a casa em ordem e orientação profissional, as soluções vieram. E o cenário hoje é outro. Novas receitas estão em teste para incrementar os negócios e lançar novidades. São temperos variados, sal, farofas e mistura para empanar, que vem fazendo sucesso. No Brasil inteiro, eles vêm passar férias nas praias de Santa Catarina, experimentam o produto. Quando estão lá em Manaus, eles querem comprar esse produto. E isso nos deixa muito orgulhoso de ter um produto que as pessoas fazem questão de ter. Assim como o seu Jairo, milhares de outros empresários catarinenses já tiveram dificuldades. E enfrentam desafios todos os dias. O diferencial do empreendedorismo de sucesso é a profissionalização. comprovando que com planejamento, execução e consultoria, não é preciso tamanho para uma empresa se tornar grande no mercado. O programa em si, ele vai ajudar a empresa no sentido dela realmente estar implementando o planejamento estratégico, definindo os objetivos e as metas e aí aplicando isso na prática. No final, ela vai conseguir avaliar os resultados. E é um processo de aprendizagem aí para o modelo de gestão baseado em indicadores. Foi assim um espetáculo. Um espetáculo mesmo que foi nos passados de conhecimento e de caminhos. Legal! E agora aqui a gente vai fazer uma avaliação do que a Priscila trouxe para a gente nesse primeiro episódio do Sebra Impulsiona. Nós vamos conferir os problemas, a solução oferecida pelo Sebra e também os resultados alcançados pela empresa pela fábrica de temperos do Jairo, no norte do estado. Vamos dar uma olhadinha aqui então? O problema que eles mostraram na reportagem são as dívidas. O Jairo disse ali, nós estávamos com dívidas antes dessa consultoria. Sem gestão, sem profissionalização, eles tinham em média R$ 25 mil de faturamento anual e quatro itens de venda apenas. Eles trabalhavam somente com quatro produtos. Então, eles fizeram a consultoria e a solução apresentada pelo Sebrae foi a seguinte. Fazer o PGA, que é o Programa de Gestão Avançada do Sebrae, que se enquadrou para aquela empresa. O investimento na estrutura, que até o Jairo comenta na reportagem. Depois eles passaram por uma orientação profissional, uma pessoa especialista em marketing, outra na gestão de pessoas, no RH também. E depois lançar novidades no mercado era uma outra solução que o Sebrae apontou bastante ali. E os resultados? Agora a gente vai ver o que eles conseguiram na prática com esse trabalho. Uma marca reconhecida no mercado e também pelo público. O Jairo comenta que tem gente que vem para cá, viaja, vem passar férias, experimenta produtos deles. E depois pede, mesmo que de longe. Então, uma marca que caiu no gosto do público. Mais de 150 toneladas por mês de produtos. Então, a produção que passa de 150 mil quilos. Olha só. Mais de 70 itens de venda. E se a gente olhar o problema, antes da consultoria eles tinham apenas 4 itens. Agora, mais de 70 itens de venda. E a satisfação do cliente, é claro, porque ele fala ali no fim que ele ficou muito feliz depois dessa consultoria. E como disse para a gente também, a Zenilde Bazanelli, que explicou na reportagem, a consultora do Sebrae de gestão, desse programa de gestão avançada. Ela disse que justamente é para implementar estratégias, para ampliar resultados e alcançar um desempenho ainda melhor nos negócios. Vocês estão vendo esse QR Code aqui no cantinho da tela? Está bem aqui, ó. É só apontar a câmera do seu celular, porque ele leva vocês direto para esse site, para tirar todas as suas dúvidas. Então, você que tem um negócio, que está querendo melhorar os resultados, definindo bem as metas, avaliando a melhor forma de colocar tudo isso na prática, é só apontar a câmera do seu celular, que vocês vão aprender junto com o Sebrae a fazer isso. Então, está ali no canto, é só apontar e aí todos serão muito bem-vindos. Na semana que vem, quinta-feira, a gente traz aí o nosso segundo episódio, avaliando sempre o problema, a solução e os resultados. O Zé Osebrae impulsiona aqui no SCC Meio Dia.